Uma questão. Queria que você falasse, se possível, um pouquinho pra gente, sobre como é que você tem um trânsito internacional importante dentro dos pesquisadores brasileiros, participa por frequência de associações, de congressos, é filiado a várias associações de pesquisa e comunicação internacionais, e você, nesse seu trânsito, como é que você vê o debate sobre a questão da epistemologia da comunicação? Existe algum local em que é mais importante do que o outro? Qual é o panorama que tem os comparativos entre a América Latina e o restante do mundo? A questão é ótima, não? Bom, posso falar um pouco da minha experiência e um pouco da pesquisa que eu fiz também. Então, essas questões que nós estávamos comentando aqui, será que todo mundo é sensível a isso? Quando falo muito, será que outros países são sensíveis a essa discussão? Como é que eles traduzem, o que eles entendem por essas questões? Bom, alguns mapos na nossa área, na discussão epistemológica, certamente se encontram nos Estados Unidos. Em 1983, há um número especial, o Journal of Communication, que ficou muito famoso, porque, inclusive, ficou um nome, tipo assim, um título para essa discussão sobre a diversidade do campo, que é chamado de Fermento, 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 Fermento no campo, em inglês, Fermento no perfil. Teve uma reedição comemorativa em 1993, dez anos depois. Como é que foi montado isso? George Geller, um grande teórico do lado do campo convocou pessoas e vários países para responder a pergunta o campo está crescendo sim, isso é bom ou ruim ou seja estamos indo num ganho de importância ou estamos indo na ruína do campo estamos desintegrando o campo quer dizer, ele é tão grande se desdobra tanto que perde o seu sentido ou estamos, ao contrário nos consolidando e expandindo de modo sustentável mais ou menos essa questão quase todo mundo disse não todo mundo disse que está mais para a ruína e os outros que disseram que sim disseram uma via interdisciplinar que acabava de certa forma também despachando um projeto de ciência então, eles falaram estamos crescendo mas deixamos de ser aquilo vamos ser uma outra coisa então isso é 83 em 93 se reafirmou isso e hoje a questão não avançou muito em termos de números em termos de números podemos dizer o seguinte esse crescimento tem um dado real a partir da década de 80 principalmente a área de comunicação nos Estados Unidos que é o maior país que tem mais produção que tem mais diversidades tudo foi ela se estagnou por muitas décadas e só a partir dos anos 70 80 que ela começa o crescimento que realmente vai sendo muito forte então o número de pessoas de programas envolvidos vai subir rapidamente a partir dos anos 70 aqui no Brasil a coisa não é muito diferente nossos programas de pós-graduação que é o termômetro porque é onde está a teoria onde está a produção do crescimento eles começam no começo da década de 70 São Paulo USP UFRJ ECA em 72 a Unip em 74 e a década de 70 vai ainda poucos programas nós vamos chegar até os anos 80 com cerca de uma dezena muito pouco mas a década de 90 o crescimento é exponencial exponencial então quando eu entrei na área aqui no Brasil em 97 nós tínhamos aproximadamente 10 programas hoje nós temos mais de 44 um crescimento que subiu não foi em 80 foi em 90 mesmo nos anos 2000 no final de 90 no 2000 é que exponencial vai crescendo rapidamente então isso mostra de um lado alguns veem isso como uma saúde do campo do seu vigor seu convencimento como questão importante e outros veem simplesmente que a comunicação deixa de fazer sentido muita coisa diferente é chamada de comunicação que vai perdendo todo elemento teórico então se de um lado institucional isso sem dúvida é bom a quantidade de alunos a quantidade de gente envolvida é muito maior do outro lado em termos teóricos não é comum não é comum outra coisa interessante para dar um panorama internacional se nós pensarmos nossos vizinhos de América Latina eles não têm a mesma visão de comunicação que a nossa então a Argentina tem dois programas de doutorados e recentes dois a Bolívia está fazendo o Peru tem alguns mas os principais países da América Latina como um todo é o Brasil e México só o México é comparável ao Brasil nós pegamos os dados aí da Intercom tinha por volta de 800 cursos de graduação do Brasil então e os 44 de pós recentemente um dado mais recente isso só é comparado ao México o resto realmente fica muito atrás em quantidade certo é na criança você conhece bem é pouco desenvolvido quando eu cheguei na criança fazendo meu doutorado eu disse de sociologia e eu explicava assim não eu queria uma coisa com comunicação porque o meu tema era televisão eu só não fiz em comunicação porque eu achava a comunicação eu perguntava mas eu não quero fazer uma coisa assim com comunicação comunicação? como assim comunicação? não comunicação eu posso explicar não não entendo você quer não é administração? você quer porque você pensava em Marx não é administração não é administração eu não achei tinha depois eu descobri que tinha mas eram tão raros que os nomes também são interessantes na na criança se chama ciência da ciências plural ok interdisciplinar ciências da informação e da comunicação e o plural aí é é uma visão interdisciplinar uma criança completamente interdisciplinar não tem voz distribuante haviam duas vozes mas ficaram mais velhas e desqualificadas não é que saíram então é dominada completamente por um pensamento interdisciplinar e ciências da comunicação Daniel Guilhu eu conheço uma pessoa muito legal um grande pensador mas descobre totalmente a visão que ele tem Daniel Guilhu ele colocava no início escreveu dois teorias da comunicação então um deles está traduzido em português sagrado coração mais boa os nomes são parecidos mas um ele propõe cinco disciplinas e no outro ele propõe três disciplinas são cinco mas são todas mas são as cinco importantes então linguística semiótica psicanálise e um outro que eu estou mediologia francês nada a ver com a mediologia que nós temos aqui mediologia que nós temos aqui em Brasil uma outra vez que é o estudo da mediação não o estudo dos meios da comunicação mas mediação bem diferente e no outro ele propõe só três semiologia pragmática que seria semiótica que passa e a mediologia o resto essas três seriam o núcleo da ciência da comunicação bom não sei quantos vocês aqui estudaram psicanálise mas na visão do conhecimento seria algo essencial ter estudado psicanálise para poder cuidar dos problemas da comunicação porque é uma percepção muito diferente muito diferente então a França tem essa característica de a interdisciplinaridade abriu para outras disciplinas e no problema da comunicação aparece apenas de relance geralmente é sociologia é política essas duas dominam na França Estados Unidos tem de tudo tem de tudo se alguém já foi ou já pegou a a divisão temática o maior congresso da ICA a mais antiga associação de comunicação no mundo tem mais de 3 mil membros espalhados no mundo todo uma potência entra na página você tem que escrever ICA communications com dois N não acha ICA só não acha mas coloca aí isso aí dá uma pista e vejam as divisões temáticas suplementemente não tem teorias da comunicação e parece óbvio para a gente que um congresso uma associação de comunicação vai ter um lugar para discutir teoria da comunicação eles não acham não acham não acham óbvio para eles esses negócios não tem mas você vai encontrar feminismo por exemplo vai encontrar coisas que nós normalmente aqui não chamamos de comunicação não é a questão de ser importante ou não isso é outra coisa quando começa essa coisa de importante eu digo assim não tem questão mais importante que saber que Deus existe questão mais importante só que eu não estudo isso isso é outra coisa então a importância de um problema não é suficiente para dizer se ele vai ser estudado ou não se é a pertinência do estudo dele então o feminismo é um tema importante interessante mas por que tem que ser comunicação aliás começa uma perversidade que é o seguinte para ser legal tem que ser de comunicação eu acho que o feminismo não precisa ser de comunicação vai ser legal vai ser importante para se justificar enquanto estuda e pode ser uma coisa o que tem que ser da comunicação posso falar o feminismo feminismo estamos escapando aqui no como é que se chama essa teoria da G estamos escapando como é que se fala estranho queer 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 obrigado o que é o queer é na mesma linha do feminismo só que é um estranho transexual tem um grupo mais certo a discutir isso mas não tem de teoria não então será que isso não é um sintoma de alguma coisa eu acho outra coisa importante aqui no Brasil mesmo a composta não tinha não nasceu com um grupo de teorias da comunicação e não tem tem de epistemologia da comunicação tentou-se fazer teorias e recebeu e se confrontou com o seguinte argumento teorias todos nós fazemos então não é justo fazer um grupo de teorias não acho que é bem assim eu acho que todos nós fazemos teorias mas nem sempre estamos discutindo a teoria estamos discutindo os objetos da teoria e não a própria teoria então em 99 eu e o outro fizemos um movimento para poder fundar esse grupo da composta e que foi justamente a saída de chamar de epistemologia ah epistemologia tudo bem eu acho que convencer nossos colegas da necessidade de discutir a teoria enquanto teoria e não enquanto um problema de pesquisa isso foi um convencimento composto também de nós aceitamos essa ideia de discutir teoria na Intercom o grupo de teorias foi sofrendo de normas não é de normas hoje a teoria é uma divisão temática não pergunte o que é isso por favor uma divisão temática uma subdivisão de uma coisa chamada intercipinalidade estudos intercipinais então você vai achar muita coisa que tem direito a estar no primeiro plano mas a teoria é simplesmente um subramo aí dentro não é uma coisa que te destaque então a gente vai vendo assim que a área mesmo até pela uma leitura institucional ela tem muita dificuldade com essas coisas muita dificuldade outro dia eu fui procurar uma enciclopédia de comunicação da ICA um tema como sociedade da informação ela parece uma coisa pode não ter esse nome mas parece uma coisa pertinente para a gente pensar a relação dos meios ou da informação na sociedade não tinha verdade 5.300 páginas não foram não tinha espaço para colocar um tema como sociedade da informação mas tinham quatro perfeitos sobre o feminismo então vamos parar e pensar vamos colocarmos um pequeno momento na posição digamos se nós estivéssemos falando de sociologia você acha que os sociólogos iam admitir não discutir a teoria sociólogos evidentemente reconhecem antropólogos psicólogos reconhecem o lugar da teoria e nós cada vez menos mas eu disse isso não é um fenômeno de moda não é a questão de nós estarmos fora de moda é um outro problema é um problema de uma área que de um lado se vê maciçamente como apenas profissionais então grande parte das pessoas que frequentam uma universidade de comunicação uma faculdade de comunicação pensam em ser profissionais tem nada de errado nisso não tem nada de errado nisso mas a pós-graduação elas não podem deixar de produzir teoria também intervindo nisso não podem aí não dá para dizer eu sou apenas profissional não interessa por teoria não quando você não se interessa por teoria o que você faz uma pós-graduação o que você vai fazer em teoria você vai sair com o produto que tem um dia está certo então na pós-graduação não dá para dar uma resposta dessa não eu sou apenas o técnico eu sou apenas o comunicador ótimo a pós-graduação está perfeita mas a proposta não a proposta a coisa muda de figura então são essas contradições que vão mostrando que temos muito o que fazer não temos muito o que fazer temos muito aí no sentido de botar a nossa cabeça para funcionar e também mostrar no plano institucional a pertinência de uma disciplina não só porque achamos que isso é importante mas tem tudo a ver no sentido de talvez encontrar respostas ou argumentar discussões que são hospitais da nossa sociedade eu estava começando aqui um pouco antes com a Bígia um pouco antes de começar eu me tive uma pergunta que eu gostaria de colocar aqui que eu acho que cabe que é hoje nós temos vocês sabem a questão de um custo de jornalismo uma separação do jornalismo em relação à comunicação apesar de quem produziu isso e disse que não é separação mas na minha faculdade isso vai começar no ano que vem e tem muito professor dizendo assim como é que eu vou ficar porque eu estava com uma cadeira que hoje não me interessa mais eu vou fazer uma coisa que hoje não vai ter mais lugar a própria faculdade por razões institucionais vai ter um um choque muito grande porque nós tínhamos dois departamentos se sai um departamento ele vai deixar de ser departamento jornalismo vai ter um curso há uma regra na universidade que não existe uma faculdade com um departamento então quando o jornalismo sai o outro também tem que sair por razões institucionais a mudança no jornalismo não mexe só com o jornalismo mexe com tudo na universidade outra coisa importante a faculdade de comunicação da UB é a primeira faculdade de comunicação as outras eram jornalismo de publicidade ela foi a primeira pensada como faculdade de comunicação nos anos 60 para ver como também essas ideias não são tão antigas alguns parâmetros só para a gente institucionais só para a gente ver como a questão da teoria é uma coisa linda recente veja só a primeira faculdade no Brasil de comunicação é nos anos 60 o livro de teorias da comunicação mais antigo que eu pude encontrar é me explica o que eu estou chamando de teoria de comunicação tipo Mauro Wolf mesmo que não vai fazer teoria ele vai recolher as teorias e apresentá-las esse tipo de livro que é importantíssimo para quem vai dar aula o mais antigo que eu conheço é de 67 de explorar que muita gente deve conhecer aqui vou escrever porque as vezes quando eu não falo assim pode ser estranho mas é bem famoso se escreve desse jeito mesmo com F maiúsculo e tudo junto o Deflam é um livro que está aí à venda que a gente usa mas coagulou um pouquinho mas tem uma grande parte do livro que continua aquele da década de 60 década de 60 só que alguém parou para escrever um livro sobre as teorias da comunicação tentando juntar as teorias e apresentar então eu parando um símbolo de teorias na década de 70 no Brasil não existiam cursos de teorias da comunicação os cursos eram fundamentos da comunicação adesassar o livro encabeçado pela adesassada o índice está assim fundamentos biológicos fundamentos sociológicos fundamentos antropológicos fundamentos você imagina estudar a comunicação desse jeito não é fácil hoje com essas pistas assim dizendo olha você estuda tudo e não vai dar certo aí você tirou a conclusão bem então veja como a coisa não é tão antiga como parece e por outro lado as condições de emergência no objeto empírico são do século XIX desde quando aparece a imprensa nós já teríamos condições de pensar a importância do meio de comunicação como o meio de comunicação começa a entrar na organização social e constituir essa sociedade por mim desde a imprensa final do século XIX imprensa que eu estou chamando agora de jornalismo desde jornalismo em agência de jornalismo tem a publicidade também haviam fenômenos muito simulados acontecendo no século XIX e propriamente comunicacionais qual foi a verdade de alguns do jornalismo a publicidade a propaganda que é exatamente uma maneira de intervir no social não é a venda de um produto a inserção de um produto comercial mas são ideias políticas está certo isso a propaganda assume a partir do século XIX não a propaganda no sentido original da fé católica mas a propaganda como expressão de movimentos políticos isso só o século XIX não teve outro século XIX ainda outra opinião pública outro fenômeno comunicacional que não tinha sentido falar no século XV no século XIV não existia essa nossa opinião então vamos lá opinião pública jornalismo publicidade propaganda são alguns dos fenômenos propriamente comunicacionais que mostram uma mudança estrutural da sociedade estrutural quer dizer não é a mesma sociedade é a outra precisa pensar essa outra sociedade junto com a comunicação por isso que é importante ninguém vai entender nada do que nós vivemos se não souber outra comunicação eu sou eu que estou falando não pega filósofos pega sociólogos pega antropólogos não educadores está certo cada um entendendo são nós claro mas todos reconhecem que essa sociedade não dá para não entender a comunicação tem que entender de alguma maneira mas tem que entender certo então esses fenômenos propriamente comunicacionais eles já poderiam ser colocados como uma como objeto de uma ciência da comunicação mas não foram algumas razões algumas razões algumas razões claro deve ter muitas não posso citar algumas algumas razões então já que estamos nesse assunto estamos chamando da formação do campo acadêmico o campo da comunicação o campo que eu estou chamando não é no sentido sociológico não de disputas de poder eu estou chamando a formação de um objeto incrível no mundo a coisas do mundo e um pensamento vai tentar pensar isso bom a propósito você acaba aqui eu vou colocar a Martina eu vou ler mas porque você está dando um pouco mais referência de histórias daqueles questões que se colocam a partir do evento da comunicação através do tipo de comunicação e para que assume uma dimensão massiva certo bom porém e aí eu vou fazer uma provocação que eu vejo que é realizada nesse ponto imaginado que eu lembro toda essa discussão que como você colocou é uma discussão marcada por impensas polêmicas e não sobre o género que é uma discussão ela ela ao resto de vários autores vai haver uma divisão percepção desse objeto e uma refusa de entender esse objeto como reduzido a questão dos atletas desse direito de comunicação e aí em quatro contores entre a comunicação e a comunicação e a comunicação que participam de um trabalho desse trabalho vão muito discordar disso e pensar a comunicação como um fenômeno mais deve ser entendido mais o campo da interação social eu queria justamente e eu imagino que esse talvez seja o que você vai se dedicar a discutir mas eu só fazer uma uma provocação para a gente pensar a partir de novo levanta a mão quem acha que a comunicação do processo que nós estudamos passa pela tecnologia e quem acha que não passa então dividimos as opiniões então um grande grupo que acha que sim ou um grande grupo que acha que não nos Estados Unidos isso tem nome no franco-americano isso tem nome eles chamam de Human Communication comunicação humana é uma divisão que eles fazem lá porta e instantes então a gente se levou a gente se levou em termos que olha por quê? porque aqui está praticamente curto não existe óbvio sem complicação tá vendo? existe homem sem comunicação dizer que o homem comunica ou falar que o fenômeno humano é um fenômeno é inerente a questão da comunicação isso indica história mas isso não permite reportar nada então é um conceito extremamente amplo extremamente indefinido também de comunicação então então muito amplo esse sentido de comunicação aqui é fundamentalmente no fim das contas relação qualquer relação é a comunicação tá? isso dá suficientes para a gente nos avaliar porque isso dá assuntos muito diferentes então alguém pode achar que o simples fato de eu dar a palavra para vocês é a comunicação suficiente para a gente estudar sim mas vamos estudar isso como? vamos estudar isso pelas emoções que estão passando pelo aspecto cognitivo vamos falar das condições sociais das condições de poder vamos tomar isso aqui no alto se está mais do lado vamos falar de que? vamos falar da história que constitui esse espaço fala de maneiras possíveis de interpretar isso essas maneiras no fim das contas vão dar nessas separações disciplinárias e se nós não temos isso então fica difícil até saber o que nós estamos conversando o que eu escrevi eu acho que muitos vocês conhecem de qual comunicação estamos falando eu acho que coloca uma coisa uma boa virada no assunto que é existem muitas comunicações qual é a nossa? não precisamos negar que nisso outros processos possam receber esse nome não é disputa pelo nome não é questão de vamos falar da etiqueta só para nós só nós podemos usar essa etiqueta mas pelo que eu falo não vamos cair nesse diálogo de surdos ou nessa discussão onde as pessoas estão falando de coisas diferentes achando que estão falando a mesma coisa isso não dá qualquer conversa de bom senso começa a dizer será que nós estamos falando a mesma coisa? ótimo não importa o nome mas então não dá se estamos falando a mesma coisa não dá para a gente não dá então a primeira divisão é essa daqui isso não tem é certo? até na França por exemplo ou muitos outros nos Estados Unidos e na Europa isso aqui parece ser assim uma coisa certa existe o que tem o que não tem tecnologia é um processo direto e o que não tem tecnologia muito bem veja só eu estou falando aqui com vocês não é verdade? então parece que é só isso aqui mas qualquer um sabe que eu estou falando e vocês também estão ouvindo que essa própria recepção está marcada por estruturas está marcada por conhecimentos e eu não estou aqui na voz desse momento nem no ouvido desse momento na audição desse momento mas estão profundamente parametrados tanto a fala quanto a recepção estão instruídos instruídas que eram bem-vindo a bem-vindo a política de comunicação nós esqueçamos não é só na nossa internet o livro também é meio de comunicação então onde está essa divisão aqui? nós precisamos sair dessa sala para encontrar o outro exemplo que essa divisão aqui tem que ser olhada muito cuidada é muito esquemática está certo? é é só comunicação sem tecnologia que nós temos aqui será? é claro que no nível de observação eu posso dizer que é uma comunicação direta sem tecnologia mas dizer que a tecnologia não tem nada a ver com isso isso é a limite de entidade certo? então a minha posição é sim eu me coloco aqui ok mas isso não exclui isso certo? então me colocar aqui me permite entender que essa divisão é parágrafa e não esconder uma divisão do bem e do mal com a batidagem posição total mas me permite entender que isso daqui não é bem assim não temos uma fala ou maldição pura ela é totalmente já contaminada não pode ser contaminada porque parece doença fraca mas ela é totalmente interligada interdependente de uma na outra não temos um momento da nossa comunicação com os outros que o nosso pensamento não tenha sido atravessado pela tecnologia ou instruindo da tecnologia ou a presença da tecnologia e essa situação não é apenas do discurso a tecnologia assume um sentido muito particular a partir da repulsão industrial pra mim tudo vai ser repulsão industrial o grande marco de pensamento repulsão industrial virado do século 19 aproximadamente veja como a tecnologia muda concretamente de sentido e isso vai arrastar também a administração veja só eu quero dizer o seguinte a tecnologia nas sociedades tradicionais então do 19 pra trás aproximadamente a tecnologia era o que permitia a tecnologia permitia o homem se adaptar ao mínimo então o homem usava a tecnologia e se adaptava ao mínimo certo? partiu do 19 é o contrário o mundo se adapta ao homem graças a tecnologia novamente nós precisamos sair daqui o ar condicionado essa densa que nós temos aí o ar condicionado o mundo está se adaptando a nós certo? a temperatura do mundo que tem que ser aquela que nos é propício e no contrário nós não estamos ali usando tecnologia para nos acostumarmos com as entradas de despedida outra característica importante de mudança de ciência na tecnologia a tecnologia passa a cobrir toda a nossa existência fecha? não há nada que vou fazer a pergunta posso para nós encontrar um exemplo alguém está usando uma coisa que produziu algum objeto que produziu essa sala aqui o que é natural nessa sala chão luz janela tudo é tudo que produziu o que é uma ideia para o geralmente aberto talvez a gente consiga não talvez um rosquinha viajando por aí mas não se trabalha nada achar essa tal coisa que não é tecnologia os nossos portos mesmo eles são atravessados por tecnologia cosméticos cosméticos não tecnologia cirurgias próteses dentárias visuais corte de cabelo nossos corpos remédios tá certo então se a gente fosse fazer uma divisão assim vamos pegar a sociedade com tecnologia e sem tecnologia não consegue da mesma forma que a gente não consegue nos pegar processos de fabricação de métodos ou sem terminou então esse aqui era um dos portos mas a tecnologia faz as vezes mas tem muitas muitas outras a gente depende da série cada vez mais mas o importante aqui é o seguinte que essa discussão apesar de ser um grande divisor de armas não funciona então todo mundo que vai dizer assim olha não são só os meios de comunicação de armas de armas de armas eles são importantes mas não pode não podemos marcar a centralidade dos meios não podemos tomar os meios não vai entender muito bem que essa distinção e ela mesma se não funciona que ela só pode não tomar o ditático é só um começo de a gente falar porque a gente começa a falar do dela pra dizer que ela não funciona então a gente não precisa dela pra mostrar que ela não funciona mas é ditático e é muito delícia uma questão então se você não quiser fazer a provocação você precisa qualquer invasão mas acredito que eu chegue a sua organização inicial que a gente está no próprio lugar de um momento que a gente dá conta que a gente não é extremamente interessada que ela não tem que a gente não tem que a gente pode apagar esses pontos mas é é uma provocação essa escotomia que a gente não sabe que ela tem sido então pelo menos não se parece ser o que as pessoas que trabalham mais nessa perspectiva que a gente está estudando elas sabem que essa resposta tem sido então tem a coisa viva a resposta da reação isso é importantíssimo então também é uma matéria pra gente pensar assim que a sua pergunta mais exatamente ela convida a traçar como é que toda a história ou o envolvimento das grandes correntes de comunicação em relação a tecnologia quando eu falei aqui as questões de epistemologia ou o nascimento de uma ciência da comunicação foi muito travada eu tinha em mente na verdade algumas correntes de comunicação que dizem dizem e dizem que a tecnologia não não deve ser cansada em que sentido toda a minha marxista e é curioso porque a herança marxista tomou deu outro rumo a tecnologia o Marx é um pensador da técnica temos lá pensamentos bem complexos sobre técnica em Marx mas a herança que chama marxismo pela história de Frankfurt nós sabemos é de tecnofobia o que é a técnica da história de Frankfurt Adorno-Rocarnes e Núcleo-Duro a técnica e fica rara mas também muitos acham que está fora disso por contrário a técnica é o mal eu não estou exagerando é o mal por quê? porque a técnica é aquilo que vai escravizar ao homem submetendo a sua lógica de racionalidade técnica então a técnica explicada é a técnica está certo? e vai fazer com que o homem então se afaste daquilo que é mais humano que é a autodeterminação alienação bom e o Marx vai radicalizar não há ruptura ali o Marx vai radicalizar dizendo que a ciência e a técnica que muita gente acha que é uma coisa só hoje em dia cabe até mais um beijo vai dominar completamente a ideologia da sociedade que nós vivemos e o Marx fala isso de uma tal radicalidade que é a do adorno e do fantasma não tem saída só que o Marx depois vai mudar e vai ser não tem uma saída que é o agir comunicacional mas no momento que ele escreve sobre ciência técnica como ideologia não tinha saída não que é a posição do adorno do fantasma de todo jeito a técnica é o mal porque ela vai perder o homem ela pode pontualmente ajudar mas novos fora no fim das contas é o grande período posição de Heidegger também muitos pensadores que sofreram o impacto da primeira e da segunda guerra mundial que foi realmente um horror a gente não tem ideia onde a tecnologia foi usada para exterminar em massa foram inventadas armas terríveis entre elas nossas chamas os brindados os mísseis isso foi o fim foram inventadas as metralhadoras não os aperfeiçoados as metralhadoras enfim um poder de destruição enorme cujo símbolo de tudo isso é a bomba atômica nem de hidrogênio é atômica é bem mais fraquinho então a bomba atômica é o símbolo de tudo isso o símbolo que é a técnica é a destruição da humanidade pessoas empartadas por isso para as experiências mas na verdade a tecnologia não precisamos da tecnologia para tornar os homens enfim a sua ignorância a sua agressividade a questão de poder não é necessária na tecnologia como sim nós vamos ter ela esse problema não é exatamente intrínseco à tecnologia então em relação à escola de Frankfurt a tecnologia foi pensada como mal e a ciência o que que é como outro mal a ciência ela não pensa a ciência é um reflexo das condições de produtos um reflexo do mundo um materialismo segundo o Hockerb o Hockerb desqualifica a ciência justamente colocando o que é ela nada mais é do que o reflexo das condições de produção todo pensamento na sociedade é isso e a ciência não escapa disso certo então a ciência está desqualificada como pensamento porque expressa só posições de poder da classe dominante certo e a tecnologia é um mal da humanidade grande ameaça para a humanidade do destino humano bem para aqueles que pensavam fazer em fundar um conhecimento para entender aqueles fenômenos que nós acabávamos de citar totalmente comunicacionais iam precisar justamente de uma ciência de certas tecnologias que são aquelas da classe dominante então pensar uma ciência da comunicação passava por analisar processos onde a tecnologia tem algo muito importante tem tudo a ver então a ciência da comunicação é totalmente barrada enquanto ciência porque toda a ciência estava desclassificada com essa crítica haveria uma crise da ciência e a ciência estaria se desfazendo segundo o vocário e ótimo porque a ciência nada mais é do que uma relação de poder e a tecnologia de outro lado encontrava essa objeção de ser simplesmente uma coisa que é uma decorrência do processo de alienação ou a causa desse processo errado mas é causa bom quem é que teria coragem de falar será que não dá para a gente pensar uma exceção para fazer uma ciência da comunicação para escutar a comunicação eu sei que aquela tecnologia é um mal e que a ciência é só uma relação de poder mas será que não dá para dar um jeitinho a gente colocar aí a comunicação fazer uma exceção infelizmente o jeitinho brasileiro não estava não deu para fazer isso quem pensou em fazer uma ciência de comunicação nos anos 40 50 que foi quando começa essa ideia enfrentou todas as baterias da escola de fracos radicais no sentido de que não dá não deve e a simples possibilidade de aventar isso já mostra muito bem de onde você está e como você está contaminado por uma ideologia do mundo do lado de Frankfurt e do lado dos estudos ingleses estudos é do estudos culturais chamados estudos culturais que é uma outra divisão que aparece na na Inglaterra a Inglaterra não segue muito isso com esse nome tá a Inglaterra segue a oposição entre é cultural studies quanto a media distância ainda é a questão sem a tecnologia ou a tecnologia sem lugar central mais ou menos lembrando essa mas tem conotações bem diferentes bem diferentes tá porque essa daqui é uma defesa da interdisciplinaridade radical enquanto que essa daqui a interdisciplinaridade é só uma consequência pode ser dentro da ciência um assunto num sentido particular que a gente tem de interdisciplinaridade e aqui sim o cultural studies é um movimento que se quer interdisciplinar com a até todo empata mas que pretende substituir a ciência certo e acha que tem que acabar com a ciência porque a ciência é como falou Scott de Frankfurt também uma relação de poder é uma coisa instituída pelas classes superiores e só isso a ciência não é mais isso bom então quando pegamos um autor como Hawkeye a técnica está desclassificada como uma como nós quando nós pegamos um autor como Williams é um dos grandes nomes da escola de Bippen que dá origem desse movimento chamado estudos culturais nós vamos encontrar uma posição um pouquinho diferente o Williams na sua discussão com o Mark Burham vai expressar justamente que a tecnologia não é nada que a tecnologia ela é dominada ela recebe o seu sentido a partir da cultura uma posição inversa daquela de adorno o Hawkeye então a tecnologia não tem capacidade de isso impor ao cultural é o cultural que se impõe a tecnologia por quê? porque a tecnologia é ressignificada para as culturas locais está certo? então eu chego com o celular acho que todo mundo vai usar para telefonar não uma pessoa usa despertador ou outra usa com peso de papel vai dando outra significação e vai operando o sentido do objeto técnico por isso a tecnologia não tem um sentido o sentido é o que as práticas sociais ou a cultura impõem o objeto então é pensar a tecnologia como uma coisa vazia o objeto é vazio e a significação é a cultura então a gente sai de uma coisa que é um mal e que vai dominar se impor da sociedade então a outra postura que é a tecnologia não é nada porque ela é completamente dominada pela sociedade ou outra duas maneiras opostas mas convergentes que dizer a tecnologia não interessa está certo? ou nem sei o que é tecnologia nem como se preocupar em dizer que é tecnologia mas todo jeito ela não serve esses pensadores nunca se colocaram a questão mas o que é exatamente a tecnologia? mas dizem ela é um mal ou ela é uma nada então pelos estudos culturais também não tem muita chance de colocar a questão de meios de comunicação eles entram aqui a mim mas não podem ser centrais não podem ser ruxos foi lá eu falo um pouco sobre isso você tem essa ideia do meio de comunicação de mídia mais precisamente se a pessoa pode pensar na área de mídia como se fala de mídia eu respondo mas um dos artigos últimos que eu vou escrever é uma preocupação desde quando eu comecei a pensar a comunicação ainda com a estudante é justamente o que é meio de comunicação é uma pergunta que você não acha resposta de literatura a gente acha assim meio de comunicação não presta certo importante não é é um mal mas ninguém diz mas o que é meio de comunicação aí quando você vai ver o que as pessoas estão falando meio de comunicação é suprimente uma que as poucas definições são passageiras não são matéria principal e geralmente não não escapa do senso comum dá uma rebuscada então não escapa então o que é meio de comunicação algo que serve para comentar não precisa ir na universidade estudar 4 anos de não de ponto ainda mais gosta dessa isso aí a gente já sabe não sabe de onde a gente sabe é o senso comum está certo? pior que isso é o que foi considerado meio de comunicação aí é uma loucura veja só que tal roupa que tal arquitetura que tal vamos lá luz elétrica partido político que é mais que me recordo agora enfim já deu pra sentir não é? pois dinheiro quem pensa que o dinheiro é uma comunicação olha eu estou falando aqui só casos de pessoas assim do mais alto trabalho o dinheiro por exemplo topa de pátricos um dos maiores nomes da sociedade de júnior camera luz elétrica Mark Lohan pedra Harold Innes arquitetura Mark Lohan e outros muitos outros certo? corpo humano certo? a fala a fala é uma linha de convenção não é? eu sei que algum desses deve supranar vocês mas na totalidade mostram coisas muito diferentes não é? peraí partido politicamente comunicação mas se partido politicamente comunicação e usa métrica também a meio de comunicação como é que isso se encaixa? o que é exatamente isso? porque está difícil de entender ou vamos ficar nesse dos exemplos aí vem alguém que diz não, mais pra lá não, mais pra cá é isso é essa situação somos somos contra somos a favor de quem é mesmo? essa é uma situação muito curiosa se minha de comunicação é uma coisa tão importante pra quem é contra pra quem é a favor tivemos depois respostas pra isso não temos pergunto pra um sociólogo assim não é? será que isso acontece na sua área? será que um conceito como sociedade ninguém pensou? não? será? não é? pensa em psicologia assim ah, eu acho que ninguém falou de consciência sabe? é um conceito assim como um conceito central e eu estou falando central porque tem gente que acha que sim e acha que não não é pensado gente tem algo esquecido tem algo muito esquecido é isso que eu acho que é uma das coisas fascinantes pra nós terrível de um lado e fascinante de outro lado então as vezes quando eu vou no congresso e vejo as pessoas falando das coisas mais diversas possíveis que quase nos obrigam a uma ginástica intelectual assim concorcionismos e uma erupição enorme e umas leituras desesperadas porque cada dia um autor cada dia um assunto tudo bem isso é realmente preocupante mas quando a gente para e pensa mas vem cá por que que essas pessoas não estão vendo isso? ah, não estão é interessante uma boa pergunta é essa que é uma rede comunicação então eu tento dar uma resposta a isso nesse artigo depois eu passo para vocês um artigo que se chamou que é meio de comunicação e como eu disse de certa forma eu pego uns 30 anos de reflexão sobre esse assunto tá certo? então desde o primeiro momento que eu fui pensar a comunicação foi o que? foi tentar dizer o que que era o que era televisão existe internet na época o que que era televisão ali tinha o que? uma massa enorme de artigos livros sobre televisão e eu abria esses livros sistematicamente provavelmente tudo menos o que era televisão aí isso foi evidentemente me deixando assim um pouco cansado de um lado entediado de um lado de um ponto foi muito esquecido vamos entrar um pouquinho então nesse assunto tá? já que estamos aqui tentando pensar as correntes de comunicação em relação a tecnologia vamos entrar um pouquinho o que é tecnologia? tecnologia é uma coisa também intrínseca o homem podemos colocar tecnologia aqui não existe homem sem tecnologia os antropólogos quando se deparam com um problema antropólogo físico que vai estudar fóssil humano eles vão escavando vão encontrando lá uns esqueletos esses esqueletos parecem um ser humano mas chega uma hora que parece macaco então eles dizem assim bom mas onde está aqui a divisão entre o homem e o macaco só tem esqueleto certo? aí eles começam a pensar assim o que nós vamos chamar de homem vai ser assim quando tiver técnica ou atividade simbólica como é que se estuda técnica nos cócex quando tem as pedras que eram usadas como ferramentas pedutores raspadores as primeiras então quando tem esse tipo perto desse esqueleto eles sabem isso aqui é homem o esqueleto não dá pra dizer mas aí eles começam ver o que se estuda tem um especial e diz bom essas então são as características humanas e as outras são macaco assim no antropólogo duas coisas o homem é um ser técnico e atividade simbólica como é que ele analisa a atividade simbólica? pelos enterros então os mortos não são enterrados de qualquer forma eles estão orientados norte e sul o resto o resto eles estão em uma posição geralmente afetal estão acompanhados não é uma pessoa que caiu ali e morreu houve um tratamento um enterro que denota uma relação deste mundo com outro deste mundo de Deus não sei alguma coisa que é um tratamento simbólico tá certo? então o homem é um bicho que tem técnica e atividade simbólica isso é o homem que vai propor certo? bom então a técnica é constitutiva do homem certo? o que é exatamente a técnica? a técnica é uma ação sobre o mundo um auto pacífico ninguém discute isso ok só que tem que complementar um pouquinho é uma ação sobre o mundo mediada com o objeto olha só digamos que eu tenho um corpo aqui eu vou dar um murro para quebrar o corpo certo? isso não é uma ação humana tocar um macaco faz isso qualquer outro que pode fazer isso mas se eu pegar uma pedra e começar a bater bom isso já é um princípio de técnica porque a pedra vai mediar a minha ação e o objeto que é o corpo então há um objeto técnico que faz essa mediação a técnica faz um tipo de mediação uma ação do homem sobre o mundo ok então já temos aí uma ideia do que é técnica o objeto faz uma mediação da ação sobre o mundo ok só que os meios de comunicação correspondem a um tipo particular de ação porque nós podemos perguntar qual é a ação dos meios de comunicação sobre o mundo não tem ação eles representam o mundo então eles são uma categoria de objeto técnico particular não é uma geladeira não é uma artéria não é um automóvel não é um avião não é uma cadeira porque todos esses objetos fazem uma mediação de uma ação sobre o mundo o meio de comunicação faz uma representação que permite inclusive a ação então está aí um cuidado também muitos pensadores não tem falamos de técnica mas os meios de comunicação são um ramo muito particular da técnica porque eles não eles não são iguais essa geladeira porque eles não produzem a ação eles não fazem uma mediação da ação eles fazem uma representação essa representação é uma mediação do mundo porque é o próprio mundo onde faz-se deslobrar a ação nesse sentido os meios de comunicação são parentes de outros outros objetos técnicos quais seriam? relógio relógio por exemplo qual é a ação do relógio? não tem ação um relógio representa as obras um mapa um mapa também não é uma ação um mapa é uma representação do mundo certo? só que relógio mapa radar não somente comunicação certo? então são parentes enquanto tecnologias do simbólicas mas não são meios de comunicação são uma outra subclass vamos dizer assim parentes mas não totalmente meios de comunicação então veja perguntar sobre a técnica nos ajuda a entender que há muitos tipos de técnica qual é o lugar dos objetos qual é o lugar dos meios de comunicação no universo da técnica eles não são quaisquer objetos eles fazem a mediação enquanto representação e nisso fazem mais do que uma mediação superam a mediação eles são uma representação que proporciona a ação sobre o mundo então está aí a importância já de mostrar uma diferença de tratamento entre meios de comunicação e as outras tecnologias está certo? vamos resgatar isso mais no terceiro encontro vamos falar mais sobre isso no terceiro encontro voltando aqui ao nosso percurso tentar montar um pouco a relação das grandes correntes com a questão da tecnologia nenhuma delas tem essa distinção não é óbvio que não estão no tratamento ou não se interessam pela tecnologia é o caso o caso oposto é a única escola que realmente se ocupa de tecnologia é a escola de Toronto índice MacLunday se nós pegarmos a escola da Communication Research então vamos lá vamos colocar o certo esquema de Basel para nos nortearmos aqui um pouco na classificação das pesquisas nós temos lá o emissor a mensagem o receptor o canal e o efeito certo? se nós olharmos as pesquisas que são feitas nessa tradição nós vamos ver que elas se ocupam mas não do canal esse é o culpão da mensagem do emissor e do receptor mas não do canal e curiosamente são chamadas também essa tradição é conhecida como a pesquisa dos efeitos a tradição dos efeitos ou seja todos os efeitos mas também por o canal que se é em meio de publicação nem a palavra ali que está aqui vai ser o canal está certo? curioso nem a palavra aparece e quando nós vamos as pesquisas nunca focam a tecnologia na verdade só a escola de Franco de Toronto é que vai focar aqui é a única escola que faz isso agora é uma escola que merece muitos comentários pela complexidade dessa escola primeiro no Brasil a gente nem vê isso como escola existe assim existe a escola de Frankfurt os estudos culturais o funcionário americano e Macro Ruham Macro Ruham parece sozinho uma pessoa ali que apareceu parece que não tem gente que conversa com ele não teve ninguém que ajudou a pensar é o Macro Ruham não é verdade é uma tradição que vem com Eric Havard Harold James e aí novos mais conhecidos como Michael Ruham posteiro da Michael Ruham Walter Ohm e aí ele vai ele começa a aparecer muita gente na verdade tem muita gente eles são os que se destacaram então o Ravlock traz uma tradição muito importante porque ele é um pensador que está colocando a questão da Grécia ele está preocupado em responder a questão o que fazia escrita na Grécia certo então ele vai escrever um livro que está produzido em português ele tem muitos livros aqui produzidos em português que é Prefácio a Platão é muito bonito até o título não? 2.500 anos de coisa ele resolve fazer um prefácio uma obra que todo mundo conhece ele vai apresentar o Platão então é muito curioso a abordagem que ele está fazendo e vai dizer o que? e vai dizer fundamentalmente entre magros traços é que a escrita na Grécia era usada como um apoiador do oral o que quer dizer apoiador? quer dizer que eu sei ler quer dizer que eu escrevo mas tudo isso só em função do que eu vou falar é só me auxilia do que eu falar certo? não vale eu não vou pegar isso aqui e passar para vocês vocês não vão ver isso aqui eu só escrevi para eu poder falar para vocês é uma estrutura oral onde existe a escrita e a escrita tem uma função mnemônica memória mnemônica nesse sentido é uma mnemotécnica técnica de memória mnemotécnica tá? e por outro lado uma tecnologia da inteligência o que é uma tecnologia da inteligência? algo que você usa para a pensão certo? algo que você usa para a pensão para instruir o seu pensamento então era isso a escrita não era meio de publicação propriamente era de um lado uma memória de um lado uma inteligência um jeito de proporcionar potencializar a inteligência certo? olha fantástico o que o Revolver está dizendo na contramão de tudo o que as pessoas pensavam o meio de comunicação é histórico o meio de comunicação não basta ter escrita não basta aquela tecnologia de alfabeto uma superfície de inscrição suporte tá certo? uma língua o meio de comunicação não se reduz a isso a um contexto social que ali não estava contemplado que é o que nós acreditamos ser meio de comunicação hoje algo que serve para comunicar aquilo não servia para comunicar e tinha alfabeto tinha língua tinha suporte tinha tudo que tem hoje na escrita mas não é não é então a tecnologia ela realmente tem que ser considerada a partir da estrutura social certo? então é uma outra dimensão do meio de comunicação que a tecnologia só não contempla então o meio de comunicação é uma tecnologia ok de um certo tipo simbólico mas por outro modo ela tem que estar ela é complementar de uma de um certo uma satisfatória social sem isso não tem o meio de comunicação rápido está dizendo o que é fundamental da constituição de qualquer ciência social objeto histórico seja mal que você possa pensar pense historicamente e você só vai ver a coisa se você pensar em história tudo fica igual tudo fica indissermível a história é fundamental para constituir o objeto todas as ciências sociais e os elementos quando a sociologia aparece ela sofria a objeção que é do seguinte muito bem o senhor Albucaio foi um grande advogado da questão da sociologia senhor Albucaio muito bem o senhor fala em sociedade queremos acreditar no senhor ótimo o senhor pode chamar a sociedade que a gente quer dar uma olhadinha nela ah não pode então onde está a sociedade põe ela em cima da mesa e me diz onde ela está eu vou lá ver a sociedade não dá para ver a sociedade ah então não dá para ver a sociedade isso não existe o senhor está redondamente enganado está tentando nos enganar está emblemando não dá para ver não dá para lidar com isso logo não há sociologia psicologia um pouco antes ah o senhor disse que quer me fundar uma psicologia muito bem cadê a alma é psico o estudo da alma traz a alma vamos ver a alma não não está querendo que a alma está dentro então vamos abrir não não adianta abrir não sei o que então está onde essa coisa isso ajudou esse tipo de reflexão de objeção ajudou e muito a psicologia a sociologia a economia todas sofreram esse tipo de objeção a comunicação foi o contrário ah eu vou fazer uma coisa que chama comunicação ótimo mas você não vai perguntar não comunicação estão falando já entendi ótimo não eu estou aqui despedindo não não cerrão está ótimo está bom demais aí todo mundo sabe o que era comunicação não precisa explicar não importa está resolvido então na verdade esse conhecimento do senso comum atrapalou muito a comunicação porque a gente acha que sabe mas com isso a gente não faz nada a ideia por exemplo de que a sociologia teve que inventar o obstáculo é o seguinte o homem sempre vive em sociedade isso não ajudou nada a sociologia isso só atrapalha porque isso não é história porque se ele viveu sempre em sociedade sempre houve a sociologia de certa forma todo mundo fez isso está certo? não o trabalho do cara é dizer não você não está entendendo olha só a sociedade não é qualquer relação social não é qualquer contato entre as pessoas é um tipo então se tem esse tipo porque tem outros tipos porque a sociologia se interessa não é pela sociabilidade como característica do ser social certo? então o homem sempre foi um ser social não é isso não é a capacidade de ser social porque ela se interessa pelas formas históricas e concretas disso pelas formas concretas então ela foi os homens se vêm de sociedade mas não sempre do mesmo jeito e cada jeito tem um nome o nome sociedade é a da redução espiritual é a sociedade do século XIX o que os sociólogos chamam de sociedade é aquilo não é tudo é só aquilo e ninguém chega para os sociólogos assim o senhor está reduzindo tanto o senhor não sabe que os homens sempre viram juntos por que o senhor faz isso? vamos abrir da sociologia vamos não está entendendo é uma questão de nome uma questão de coisas que tem formas diferentes e recebe normas diferentes ponto não tem mais nada está certo? mas é importante ter as formas diferentes porque você não tem uma história olha aqui vamos pensar uma coisa um outro lugar um outro aspecto da comunicação da teoria da aplicação muito pouco desenvolvido história da comunicação está certo? eu mas em casa eu tenho assim sei lá 50 livros sobre história da aplicação estou juntando isso sem raão há uns 30 anos que eu estou juntando um livro sobre teoria sobre história da aplicação aí acho um acho outro sou um colecionador de livros de teoria de história da aplicação certo? desde quando eu fui fazer uma estrada eu disse eu preciso disso fui na biblioteca e encontrei dois livros que não faltavam disso e estavam considerados como história da aplicação e depois daí eu tenho procurado achavam umas coisinhas mas não me satisfazem mas tem muita coisa importante definitivamente muito bem há muitas maneiras de pensar a história da aplicação por exemplo as tecnologias elas mudam históricamente legal as instituições então por exemplo a TV Tupi a TV Globo elas mudam ok certo? há muitas maneiras de pensar realmente se entrar por exemplo sindicatos as instituições as teorias tudo isso tem uma historicidade tudo isso poderia se chamar de campo da aplicação ok mas raramente coloca a questão central a historicidade da comunicação não são só os objetos as pessoas os conteúdos as mensagens as instituições a comunicação histórica então tem uma questão que raramente alguém para e para e fala bom vamos cuidar disso ou existe isso vamos ver esse negócio o que é se um sociólogo de cara essa questão se coloca a sociedade é uma forma histórica do coletivo o pessoal tem sentido uma latitude histórica bem precisa eles sabem que esse é um século XIX com essa de relações aqui que aparece uma coisa que não pode botar esse nome sociedade na comunicação não na comunicação nós temos simplesmente algo que sempre existiu o homem sempre comunicou então isso nos impede isso é um obstáculo porque essa ideia de senso comum isso não é isso não é um desabalho acadêmico, científico mesmo filosófico não é certo? isso é uma eternização de uma coisa que não leva a nada para nós ninguém precisa negar isso também não é questão de negar o Sussórum não nega que os homens estejam juntos e só diz que dessa forma não dá para desmolver o pensamento deles tá? muito bem voltamos então a tal tecnologia voltamos a tecnologia para complementar e fechar aqui com a escola de Toron né? Rato López então teve essa importância muito grande porque era um o que nós chamamos classicista que é um homem ruim porque parece que está estudando algo de clássico mas na verdade está estudando a Grécia clássica ou a Grécia antiga certo? então estudioso da Grécia questão é o que faz a escrita na Grécia? resposta não é o que faz hoje bom Rato López não é considerado da área de comunicação aqui no Brasil ele foi traduzido por antropologia estudos de história estudos então tem o Rato López um lado dos historiadores e tem o Mark Lohan aqui nosso Mark Lohan tá certo? da área de comunicação mas eles são uma única história eles não são os talcipários os talcipários aliás o ojo também é a mesma coisa a base da antropologia a revolução é fundamental de antropologia exato aí quando você faz a ligação com o Innes por exemplo a antropologia do céu já não entende entende? exatamente o Mark Lohan o Mark Lohan é muito amigos trabalhando juntos o Mark Lohan inspira o Innes da mesma forma que Ong e Mark Lohan trabalharam juntos Ong foi orientando apesar de ter uma produção excepcional foi orientando o Mark Lohan certo? Ong Mark Lohan trabalhava a questão medieval Ong era pai e o Mark Lohan também católico perforoso e fez uma tese sobre o período medieval a educação medieval a tese do Mark Lohan literatura e depois a questão medieval e esses dois trabalham na Grécia então coincidindo com esses pares trabalharam dois períodos fundamentais da nossa história da história do ocidente mas para pensar a modernidade e aí é um pouco de ruptura aqui porque o Rablo não fez isso o Rablo ficou mesmo na história enquanto que os outros vão pensar Mark Lohan Ong Limes estão pensando o passado para poder tomar o presente então se a gente pede o Mark Lohan para quem já viu o Mark Lohan essa divisão aqui o Mark Lohan é medistante ou cultural estante o Mark Lohan pensador dos meios ou da cultura contemporânea não dá para responder ele é os dois porque a cultura contemporânea é um meio de comunicação é insociável do sistema de comunicação então em Mark Lohan essa oposição não faz o menor sentido menor sentido todas as análises de Mark Lohan passam por uma tecnologia ou por um meio de comunicação para entender a cultura contemporânea e quem vai dizer que a cultura contemporânea é um resultado dos meios de comunicação modernos no sentido que eles têm a forma as características ele monta uma analogia estrutural entre o sistema de comunicação e as características da cultura contemporânea então ele começa a olhar bom o meio o sistema de comunicação tem que dar as prioridades ó mas são essas que nós encontramos aqui na cultura é o que é essa dor no meio da cultura não tem sentido tá então essa escola ela de certa forma supera essa oposição essa oposição tá certo ok mas ela não responde a questão do que é o meio de comunicação ao contrário ela se perde nessa questão não é tanto é que eu usei o macro e o índice como exemplos aqui de usos ou concepções de meia de comunicação que são difíceis de sustentar por exemplo o índice chamando a pedra o papel o suporte não é confundido meia de comunicação com